O paixão é o seguinte, você tem uns cards natalinos super bonitos e um dos temas, é claro, é o nosso Papai Noel. Vamos lá? E essa técnica aqui, a gente vai usar bastante pintura, porque o Papai Noel é todo colorido e eu vou usar só o tecido branco. Então aqui a gente vai aprender os dois, né? Tanto a pintar quanto a fazer o pet richelier, não, o pet applique, né? Nesse caso é o pet applique. Gente, nossos cards vêm com desenho, pra você, na hora de pintar, na hora de fazer, você ter como uma referência. E a reguinha vem com todos os detalhes, né? Olha, facinho, facinho. Então, eu peguei, coloquei aqui no avesso do meu tecido, eu vou copiar todos os detalhes. Não, vou mudar aqui, eu vou copiar só o contorno, falei errado. A princípio, eu copio o contorno, porque eu tô no avesso. Aí, quando eu for fazer a parte da frente do meu trabalho, aí sim, eu vou precisar de todos os detalhezinhos, tá? Então, nessa primeira etapa, que eu tô fazendo o avesso, eu faço só a parte de fora, olha. Muito fácil, ó. Vocês estão vendo que esse card, porque ele tem a figura ilustrativa do lado, mas o card é maior do que a figura que vocês enxergam, né, Marcinha? Isso, ela é uma ilustração só. Uma ilustração apenas, tá vendo? Não é esse tamanho, ó. Vocês estão vendo os cards aí. Porém, quando a gente recebe em casa, o card que é essa régua, a mesma coisa, ele tem um tamanho maior, tá, gente? Isso, tanto é que olha o meu contorno perto do desenho, né? Então, ele é bem maior, é assim. Feito isso, eu venho com o termocolante, o Decore Fix, que ele é um termocolante definitivo, não vai precisar casear. Mas se você gostar de casear, nesse caso aqui, pode casear sim. Ele é bem facinho de passar agulha e vai ficar bem bonitinho. Eu corto o termocolante de uma maneira que cubra o desenho. Como ele é transparente, dá pra você ver direitinho. E tanto faz o lado dele. Qualquer lado você pode usar que dá certo. Eu venho com o papel que acompanha o termocolante. Qualquer lado do papel também dá certo. Eu coloco aqui e vamos passar o ferro. O papel é simplesmente pra você proteger o ferro e não deixar o termocolante grudar no ferro. Vamos passar aqui. Voltar então, não parte, mágica, rapidinho, cortou, tudo mentirinho. Então, agora, eu vou pegar esse papel e vou passar o ferro de maneira que ele vai ficar grudadinho aqui no papel e vai facilitar eu pintar. Olha, ficou grudadinho. Depois é só tirar. Eu vou colocar o ferro aqui embaixo, Claudinha, que eu tô com medo que você encoste. Bom, feito isso, agora sim, olha, eu vou voltar com a régua em cima. Aí eu posiciono, olha, direitinho aqui em cima. Vamos lá, ó, certinho. E venho copiando o desenho. Nessa hora, eu gosto de vir com a caneta. Depois eu vou passar a canetinha por cima dessa caneta que eu tô passando. Vocês podem fazer com o lápis também. Eu prefiro passar e depois vir com a canetinha pra que fique bem certinho os riscos, olha. Eu também poderia aqui estar usando um pincel com tinta e passando como se fosse um estêncil, que daria certinho também pra copiar o risco. Mas eu ainda prefiro vir assim com a caneta e copiando tudo certinho. Então, olha, eu faço assim, todos os detalhes. Eu vou fazer só um pedaço, porque eu já trouxe outro bem adiantado pra mostrar pra vocês. Passo todos os detalhes. Depois eu vou vir com a caneta. Olha, mostrar aqui a canetinha que eu uso sempre, né? Canetinha decorante. Olha, venho com a ponta fina e vou fazendo todos os detalhes. Aí eu também passo aqui em volta, ó. Ah, mas como eu sei fazer direitinho? Olhando também no desenho que vem na ilustração, né? Então, eu vou fazer isso em todo o meu desenho. Eu já trouxe aqui um pronto. Aqui. Prontinho. Então, eu vou vir aqui, deixa eu colar ele novamente, passando aqui, pra ele ficar fixo e eu pintar ele aqui. Eu poderia estar usando, então, tecido vermelho pra fazer, né? Fazer todos os detalhezinhos com tecido. Mas é que é tão pequenininho que eu pensei, falei assim, não, então antes de eu usar tecido vermelho, eu vou usar caneta vermelha. E vou fazer todos os detalhezinhos com as canetas. Aqui eu vou pegar essa canetinha aqui, que é cor pele. Eu vou começando fazendo o rostinho. Pegando na ponta grossa, sujo lá meu pincel e começo a vir pintando o rostinho. Olha, bem suave, ó. Só o meu rostinho. Eu gosto de começar sempre pelos ladinhos e puxando pro centro, ó. O centro do meu trabalho fica mais claro que os lados. Uhum. Ó. Vou fazer também aqui na boquinha. E no nariz. Tudo que é pele, eu tô fazendo na cor pele. Eu vou pegar também aqui, essa cor é a magenta, pra fazer a bochechinha dele mais rosadinha. Pouquinha tinta, pouquinha tinta, olha. Eu vou pegar o azul, essa daqui é azul turquesa, pra pintar o olhinho. Como seca tudo, olha, na mesma hora, eu tô usando o mesmo pincel, ó. Vou fazer ele, então, azulzinho. Só aqui o meio. Agora, vamos direto com a ponta grossa. Antes de eu usar o pincel pra deixar mais suave, eu quero que o meu vermelho seja bem forte. Então, eu venho direto com a caneta, ó. Olha como preenche bem, tá vendo? Então, toda essa parte aqui, olha. E não faz mal que sai fora, porque depois eu vou tirar daqui e pôr no meu pano. Por isso que é bacana você fazer a pintura nesse papel protetor, não? É, porque, olha, você pode jogar, olha, não tem problema nenhum. Então, aqui, dá uma olhada aqui no meu desenho mesmo. Eu vou pegar tudo onde tem vermelho e vou passando aqui, ó. Gente, pra gente fazer sombra no branco, ou você usa a cor cinza, ou você usa a cor azul. Então, eu tô pegando aqui a turquesa, é a cor que eu fiz o olhinho. No branco com branco, então, bem de levinho. Tem que ser uma cor, assim, muito sutil, olha. Bem suavezinha, porque senão você vai caracterizar que a barba não é branca, é azul. Então, tem que ser assim, bem suave. Então, aqui tá saindo debaixo do bigode. Essas partes assim, que é a parte que tá enroladinho a barba dele, olha, bem levinho. Aqui também, ó. Então, é só encostar bem de levinho na caneta, que já dá o efeito que precisa. Ó, tudo que você vê que é por baixo. Vou vir aqui, ó. Vem assim, ó. Por baixo aqui, por baixo aqui. Prontinho, meu Papai Noel. Agora, é só fazer a transferência. Então, daqui, olha, é só tirar. Ele tá prontinho. Então, eu vou decorar agora aqui o meu pano. Inclusive, Claudinha, esse barrado é de um card dali, da... Do laço. Isso, é do laço. Olha como ele fica lindo. Ficou lindo, ficou lindo. Fica mesmo. Olha, vou posicionar aqui, meio no meio. Deixa eu passar meu ferro. Todo mundo já sabe como cola, né? Eu deixo 15 segundos o ferro em cima, 15 segundos o ferro no avesso. Tento arrancar, ele não pode sair. Se ele sair, eu tenho que aumentar esses 15 segundos. Aí, eu vou deixar 20, tá? Aqui, eu só tô grudando, mas sempre você faz esse teste. Posso lavar só quando eu for tentar arrancar e ele não descolar. Aí, não vai descolar lavando também. Aí, o que que eu fiz? Como eu explorei bastante o azul aqui, eu vou fazer umas manchinhas. Então, eu fiz manchinha com várias cores no meu pano. Então, eu sujei assim e vim manchando assim, ó. E em volta. Eu achei que deu um efeito bem bacana, ó. Só em alguns lugares. Eu vim com outra cor que eu usei na bochecha. Você procura explorar as cores que você usou. Olha, mesma coisa. Isso já dá uma alegria a mais no seu pano. Aham. E você pode também vir aqui com a ponta fina da caneta e fazer essas estrelinhas assim, ó. Pego lá, volto aqui no meio, no mesmo lugar, olha. Um maior, um menor, olha que legal que fica. Uma lá, uma aqui, ó. Que lindinho, não? Pra fazer bem a cara do Natal, né? Gente, fácil assim. Então, os cards vêm pra facilitar a vida da gente, né? Isso é pra vida toda, né? Material de qualidade. Você vai comprar hoje e vai usar em todos os Natais. Pra vida toda. Olha aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.